Música Quando tá escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais no porto pra quem precisa chegar Tô na materna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar É uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E sai tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música É uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando Tô na lanterna, os afogados Música Tô na lanterna, os afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não creio Não creio Tem nenhuma ilusão Ninguém creio Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na... É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na... Na 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 Ah, i'm THE BAD Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Me sentindo muito sozinho Danço, não quero ser o seu dono É que um carinho às vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém E você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quero dar burro pra fora Ou você me engana E se ela derrubar E se ela derrubar Se ela derrubar E 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 se ela derrubar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida E se ela derrubar E se ela derrubar Fala que me ama só Que é da burra pra fora Fala que me ama só Fala que me ama só Que é da burra pra fora Fala que me ama só E se ela derrubar Fala que me ama só Eu não deixo a você agora Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancha quando encosto em você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Abraça o teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Numa escala 0 a 10 eu te dou 100 E 100 parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 De novo E agora é como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora é como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo De novo Tantos planos Tantos planos De um futuro Tantos planos De novo Quero que você seja melhor E de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar à vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos Na esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela Pra que ela não tenha medo Quando começar Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão Uma razão para viver E as feridas E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarça Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar A conhecer Os meus segredos Ah 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 Se você for, vou te esperar Com o pensamento que só fica em você Aquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia prever Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida, e mais Pedi ao vento pra trazer você pra mim Aqui pra mim Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedi ao vento pra trazer você aqui Aqui pra mim O vento traz você de novo O vento faz do meu mundo novo E voe por todo o mar E volte aqui E voe por todo o mar E volte aqui Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Pro meu peito Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria Ou perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo E o seu colo é o meu abrigo Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo Não é sobre ter todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Nas chuvas de vida Que caem sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro Sorrisos e os presentes Que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro é capaz De comprar E sim sobre cada momento Sorriso se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Não gosto mais de te ver, Leozinho Caminhando sobre o sol Não gosto mais de você, Leozinho Parra de sim triste ser, Leozinho O meu coração tá só Basta encantar você no caminho Um fiote de leão Raio da manhã Aprestando-me o leão Como o imã O meu coração é só Pai dito da cor E quando o ilha dura Pai, leão E quando ilha dura Pai, leão E quando ilha dura Pai, Leozinho Gosto de ficar ao sol, Leozinho, de molhar minha juba, essa perta de você e entrar numa. Gosto mais de te ver, Leozinho, e te ficar no sol. E barra de sincristice, Leozinho, o meu coração da sol, e basta encontrar você no caminhão. Gosto mais de te ver, Leozinho, o meu coração da sol, e basta encontrar você no caminhão. O meu coração é só um pai de toda a cor, quando ele dura o pé, é um leão. Gosto de te ver, Leozinho, e te ver, Leozinho, o meu coração da sol. E você entra numa... Tenho andado distraído Impaciente, indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances desperdicei Quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Pro que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Tão correto E tão bonito Infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero Já não me preocupo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero mesmo Que você Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos Sempre teve efeito Mas sobra Um ou outro aspecto Verso do direito É a busca dos desejos Opa Brontem as flores Seus espinhos Preferem os quietos Que a solidão da noite assistam Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo o que enfrentamos Sempre temos um jeito Tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os cacus Que a solidão da noite assista Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Eu já tentei com outro alguém Dona, desses traiçoeiros Sonhos, sempre verdadeiros Dona, desses animais Dona, dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tam, 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 batem na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho, não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão És a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição O poder que nos levanta, a força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona Dona É isso aí É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Não sei parar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Um vendedor de flores Um vendedor de flores Um vendedor de flores Ensinar o seu espinho A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso de 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 olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo Te quero mais que tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo Te quero mais que tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você é sério Tramas do sucesso Mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Uh, eu quero você Como eu quero Eu quero você Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Amém. 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 Palavras. Apenas. Palavras. Pequenas. Palavras. Quanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras. Apenas. Palavras. Pequenas. Palavras. Momentos. Palavras. Apenas. Palavras. Pequenas. Palavras. Palavras. Ao vento. E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Palavras. Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras. 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 Amém. 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 Amém.